Cumprimento a amada igreja com a bendita e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado e exaltado, entronizado e glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom na nossa vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é rico em misericórdia e a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Se nós estamos aqui é porque Deus tem usado da sua misericórdia com nós, se nós estamos aqui é porque Deus tem usado da sua misericórdia com a igreja do Senhor. Podem se assentar, meus irmãos, a igreja pode se assentar. Senhoras e senhores, nós estamos no penúltimo domingo de 2021. E como no próximo domingo não haverá culto, esse aqui é o último culto dominical desse ano. Já parou para pensar nisso? Desse ano que sem sombra de dúvida não foi fácil para nenhum de nós aqui. Quantas pessoas não perderam emprego em 2021? Quantas pessoas não perderam familiares em 2021? É verdade, Deus. Quantas pessoas não se encontraram desesperadas sem saber o que fazer em 2021? Você lembra daquela fase onde as igrejas estavam todas com as portas fechadas? Você lembra daquela fase onde os cultos eram somente online? Comunhão só virtual. Quantos irmãos e irmãs Deus não achou por bem recolher dessa vida em 2021? Então, definitivamente, 2021 foi um ano duro. 2021 foi um ano difícil. E quando se aproxima ao final do ano, é inevitável a gente fazer uma retrospectiva de como foi dura, difícil e dolorosa a nossa caminhada até aqui. Mas é no final do ano também, senhoras e senhores, que nós somos conduzidos pelo Espírito Santo a olhar no retrovisor da vida e poder dizer, é benézio. Até aqui nos ajudou o Senhor. É no final do ano que a gente olha no retrovisor da vida e fala como as irmãs cantaram aqui, sobrevivi. Adorando, mas eu sobrevivi. Mesmo diante de um ano difícil, nós tivemos milagres de Deus aqui no nosso meio. Mesmo diante de um ano difícil, nós tivemos livramentos de Deus aqui no nosso meio. Testemunhos de vitória aqui no nosso meio. Mesmo no ano difícil, nós tivemos aqui cura. Nós tivemos restauração, libertação, renovo aqui no nosso meio. Mesmo nesse ano difícil, nós ganhamos almas para Jesus aqui no nosso meio. Mesmo nesse ano difícil, nós tivemos batismo nas águas. Sabe o que isso quer dizer? O ano pode ter sido difícil, mas Deus sempre esteve conosco. Deus sempre esteve contigo, minha irmã. Deus sempre esteve contigo, meu irmão. Porque Ele não nos abandona. Mesmo num ano difícil, num ano duro, doloroso, Deus não nos desamparou. Deus sempre esteve presente, mesmo diante das lutas que nós tivemos esse ano. Nós chegamos até aqui e nós estamos de pé. Mesmo diante de todos os levantes que vieram contra nós nesse ano. Nós chegamos até aqui, gente. Nós estamos de pé. Mesmo diante de todas as adversidades que nos cercaram esse ano. Nós chegamos até aqui e nós estamos de pé. Isso é motivo de honrar e de glorificar o nome do Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa. Se eu e você chegamos até aqui e estamos de pé, é porque sempre houve um Deus. Na nossa vida. Sempre houve um Deus que guardou, que cuidou e que não nos desamparou. O ano foi difícil, sim. Mas Deus não nos desamparou. E o apóstolo Paulo, homem usadíssimo por Deus, sabendo que nós em 2021 passaríamos por tudo isso. E o Deus que nós servimos é um Deus que não desampara. Ele nos deixou algo escrito. Algo fortíssimo que eu preciso compartilhar com a igreja nesse último culto dominical de 2021. Abra sua Bíblia aí na segunda carta aos Coríntios. Capítulo é o número 4. Versículos 7, 8 e 9. Você vai olhar para o teu ano de 2021 e vai declarar o que diz esse texto aí. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 4. Segunda carta. Segunda carta. De Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 4. Versículos 7, 8 e 9. E assim está escrito. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Para que a excelência do poder seja de quem, gente? De Deus. E não de nós. Uma pausa aqui. Paulo está falando de vasos de barro. Vasos de barro somos nós. Por muitas vezes, frágeis. Por muitas vezes, de um material que não tem valor. Mas Paulo está dizendo que dentro de nós. Deus colocou um tesouro. Que tesouro é esse, pastor? O tesouro é o Evangelho de Cristo. Esse tesouro que está dentro de nós. É a mensagem do Evangelho. É a boa nova de Cristo. É o poder de Deus. Deus colocou algo precioso dentro de você. E depois de entender que existe esse tesouro dentro de nós. Olha o que o Paulo vai dizer a respeito daqueles que guardam dentro de si o tesouro colocado por Deus. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Perseguidos, abatidos, mas não destruídos. Perseguidos, talvez o ano de 2021 tenha deixado você abatido. Talvez o ano de 2021, diante de tudo que nós passamos, tenha deixado você abatida. Mas saiba que se você não foi destruída, é porque Deus te guardou. As misericórdias do Senhor repousaram sobre a tua vida. E se você está aqui, de pé, no final de 2021, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Feche seus olhos, clube a sua cabeça. Senhor meu Deus, eterno, bendito e soberano Pai. Maravilhoso Deus e glorioso Tu és. Aqui estamos na Tua casa, Pai, ministrando a Tua Palavra. Que ninguém saia daqui, meu Deus, sem entender aquilo que o Senhor quer mostrar a cada um de nós. Obrigado pelo Teu cuidado, Pai. Obrigado, Deus querido e santo, por o Senhor ter nos guardado. E mostra pra nós, ó Deus, o horizonte de 2022, cheio da Tua presença. Cheio da Tua glória, Pai. Fala com a Tua igreja nesta hora. É o que nós pedimos. E já Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Ele é digno de Teu amor. E eu amo a Deus agora sempre. Amada igreja do Senhor, geração eleita de Deus. Depois de ler esse texto, basta uma breve reflexão sobre tudo o que nos ocorreu ao longo de 2021, para que nós sejamos envolvidos, tomados por dois sentimentos. O primeiro sentimento é a identificação. A gente se identifica com essa mensagem. A gente se identifica com esse texto. A gente se identifica com essa palavra. Parece até que escreveram isso pensando na nossa vida. Parece até que escreveram isso pensando em nós. Pensando em tudo que nós teríamos que suportar e superar no ano de 2021. E o segundo sentimento que nos envolve é o sentimento de uma vontade que a gente sente. De ficar repetindo e declarando e repetindo o tempo todo. Repetindo sem parar e, se possível, de voz alta, essa mesma declaração feita por Paulo. A gente olha para o nosso ano e diz a 2021. Em tudo eu fui atribulado, mas não angustiado. Em tudo eu fui perplexo, mas não desanimado. Perseguição? Tive muitas. Mas em momento nenhum eu fui desamparado. Abatido? Abatido. Mas ainda assim não destruído. Gente, olha para esse texto e pensa. Nesse ano que está terminando, eu fui deveras atribulado. Mas não desanimado, não angustiado. De tudo que eu vi, de tudo que eu passei, de tudo que eu presenciei. Não faltaram motivos para eu ficar perplexo. Mas ainda assim eu não fiquei desanimado. Perseguição? Fui perseguido no trabalho. Fui perseguido no meio da minha família. Fui perseguido pelos falsos amigos. Perseguiram a minha fé. Perseguiram o meu ministério. Perseguiram até a minha comunhão com Deus. Mas mesmo em meio de toda essa perseguição, Deus não me deixou desamparado. A gente olha para esse texto e pensa. Abatimento? Não faltaram motivos para eu ficar abatido. E como eu fiquei abatido nesse ano? E teve dias que o abatimento veio forte. Mas veio tão forte que eu fiquei só o pó. Pensa aí gente, isso não é isso? Mas ainda assim, mesmo em meio a todo esse abatimento, Deus não deixou que esse abatimento me destruísse. Porque Deus tem um propósito na nossa vida. Paulo está aqui nos ensinando algo tremendo da parte de Deus. Parece até que isso aqui foi escrito pensando na nossa vida em 2020, 2021. Perceba você que a declaração feita por Paulo se encaixa perfeitamente como um retrato da nossa vida nesse ano de 2021. Quem inspirou esse texto? Foi Deus. O Espírito Santo. Quem escreveu? Foi Paulo. Qual era o destino desse texto? Era uma igreja, para ser mais específica era para os crentes, lá da igreja de Corinto. Mas como a palavra de Deus ela não se esgota, como a palavra de Deus ela nunca perde o seu valor, como a palavra de Deus ela nunca perde o seu poder, nunca deixa de cumprir os seus propósitos, nós podemos entender perfeitamente que apesar desse texto ser antigo, apesar desse texto ser histórico, ele se encaixa perfeitamente ao que nós estamos vivendo hoje. É um texto que retrata, é um texto contemporâneo a cada um de nós. É o texto escrito por Paulo. Quando a gente coloca uma lupa, quando a gente coloca uma lente de aumento, para tentar entender melhor esse texto, a gente logo percebe que não se trata apenas de três versículos da carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Não, é muito mais que isso. Nós precisamos entender e encarar esse texto como um testemunho de vida. Aleluia! Paulo está dando um testemunho do que é viver com Deus. Pastor, por que testemunho? Testemunho daquilo que ele viveu. Um testemunho daquilo que ele passou, daquilo que ele suportou. Um testemunho do que é viver para Deus. Um testemunho do que é colocar a vida literalmente nas mãos de Deus. Paulo está nos ensinando que esse testemunho era baseado naquilo que ele passou. Testemunho é aquilo que a gente já viveu. E pelo fato da gente já ter vivido, pelo fato da gente já ter passado, a gente testemunha daquilo. A gente testifica daquilo. Pastor, e para que serve o testemunho? Testemunho serve para edificar a nossa fé. Glória a Deus! E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, edificando a fé de quem vive para Deus. Paulo está edificando a fé. Paulo está edificando a nossa fé, mostrando através desse texto, que é um testemunho de vida, que sempre vai existir garantia de uma provisão divina para quem vive diante de Deus. Paulo está edificando a nossa fé, mostrando nesse texto, que é um testemunho de vida, que sempre vai existir garantia do cuidado de Deus para quem vive nos caminhos do Senhor. Paulo está aqui edificando a nossa vida e mostrando nesse texto, que por mais que ele tenha sido levado ao limite, por mais que ele tenha sido levado ao máximo que ele poderia suportar, ainda assim, ele permanecia de pé, ainda assim, ele não era destruído, porque existia um Deus que guardava e cuidava da vida dele. Paulo está aqui edificando a nossa fé, mostrando através desse texto, que é um testemunho de vida, que apesar dele ter sido vituperado, apesar de Paulo ter sido maltratado, isso não dizia em nada, que a fé dele em Deus estava abalada, ou que a fé dele no Deus que ele servia estivesse diminuída, muito pelo contrário. Paulo estava mostrando aqui que viver para Deus, na maioria das vezes, é algo extremamente difícil. Deixa eu repetir, viver para Deus, viver em Deus, é algo extremamente difícil. Sabe por quê? Porque o mundo que nós estamos inseridos, é o mundo que é oposto às coisas que vêm de Deus. Esse mundo que nós estamos inseridos, diz a palavra de Deus, que é inimigo de Deus. Esse mundo que nós estamos inseridos, ele se opõe, e ele odeia tudo que é de Deus, e tudo que vem de Deus. E é justamente desse Deus, que o mundo odeia, que é inimigo do mundo, que é oposto ao que o mundo dita, é nesse Deus, que a nossa fé está firmada. É nesse Deus, que a nossa fé está pautada. Então, muito dificilmente, viver para Deus nesse mundo, vai ser uma vida de facilidade. Muito dificilmente, viver para Deus nesse mundo, que é contrário a tudo aquilo que vem de Deus, vai ser uma vida de facilidade. E aqui, eu vou falar algo forte, você precisa ter fé, para receber isso. quem veio para o Evangelho, quem veio para o Evangelho, em busca de facilidade, está completamente enganado. Quem veio até Jesus, achando que ia encontrar uma vida de facilidade, está completamente equivocado. Quem decidiu adentrar nos caminhos de Deus, achando que nesse caminho, seria um caminho de facilidade, está completamente, redondamente, enganado. Olha o que a Bíblia diz, no mundo, tereis aflições. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que não vai ser nada fácil. Não vai ter facilidade nenhuma. Olha o que a Bíblia diz, a Bíblia diz, negue-se a si mesmo, negue a sua vontade, negue o seu querer, negue tudo o que você queira, tome a sua cruz, todo dia. O que isso quer dizer, gente? não vai ter facilidade nenhuma. Não vai ser nada fácil. Olha o que a Bíblia diz, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. O que isso quer dizer? Vai ter dia mau. Vai ter dia de luta. Vai ter dia de guerra. Vai ter dia de peleja. Não vai ter facilidade nenhuma. Seguir os caminhos de Deus, Deus não é sinônimo de seguir um caminho de facilidades. Meu Deus. A Bíblia, ela não nega a realidade concreta que está estabelecida sobre todo aquele que decide caminhar com Deus. A Bíblia não nega a realidade que é inevitável cair sobre aquele que decide caminhar com Deus e viver uma vida para Deus. É uma vida de sofrimento, de luta, mas de vitória. É uma vida onde nós seremos atribulados, mas ainda assim, com Deus, não seremos angustiados. É uma vida que nós vamos enxergar, ver coisas que vamos ficar perplexos. Meu Deus, assustados. Como pode isso estar acontecendo? Perplexo, mas ainda assim, não desanimado. Seguir com Deus, caminhar com Deus, seguir o caminho de Deus é viver uma vida que é inevitável passar por perseguição, mas mesmo em meio à perseguição, com Deus, nós nunca ficaremos desamparados. Viver para Deus e caminhar com Deus é viver uma vida repleta de abatimento. E o abatimento, quando vem, ele vem forte. Mas ainda assim, estando com Deus, vivendo para Deus, caminhando com Deus, nenhum abatimento será capaz de nos destruir. porque Deus guarda, Deus protege, Deus guarda cada um de nós. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que à luz do que Paulo está dizendo, viver para Deus é sinônimo de viver uma vida de tribulação. Viver para Deus é sinônimo de viver uma vida em meio à perplexidade. Viver para Deus é sinônimo de viver em meio à perseguição. Viver em meio ao abatimento. Não tem como fugir disso. A caminhada com Deus nunca foi e nunca será uma caminhada de facilidade. Gente, é muito importante você entender isso. Senão, o seu 2022 vai ser cheio de frustrações. A caminhada com Deus não é uma caminhada de facilidade. Mas eu trago uma boa notícia para você. Caminhando com Deus não vai ser uma caminhada de facilidade. Mas você não caminha sozinho. não vai ser uma caminhada de facilidade. Mas você não caminha sozinha. Vivendo para Deus não vai ser uma caminhada fácil. Mas Jesus caminha contigo. Jesus é o seu Emmanuel. Jesus é o Deus conosco. Deus conosco pressupõe um Deus que está perto. Não distante. Mesmo que você esteja cheio de tribulação. Cheio de perseguição. Cheio de abatimento. Mas ainda assim Jesus é Deus conosco. É um Deus que está perto. Próximo. Não distante. Deus conosco pressupõe um Deus que está caminhando contigo. Mesmo nos seus dias de batalha. Mesmo nos seus dias de luta. Mesmo nos seus dias de perseguição. Você não caminha sozinho. Porque existe um Deus que não nos deixa desamparados. Era isso que Paulo estava querendo dizer. Paulo é aquele que disse não vivo mais eu mas Cristo vive em mim. Esse mesmo Paulo cujo Cristo vivia nele ele está dizendo mesmo vivendo dessa forma eu não fico isento de passar pelas provações. Eu não fico isento de passar pelos desertos dessa vida. Eu não fico isento de atravessar os vales dessa vida. E por vezes nós aqui fraquejamos na fé porque a nossa vida está cheia de tribulação. A gente olha para a tribulação mas esquece de olhar que Deus não deixou a gente ficar angustiado. A gente olha para a perseguição se chateia desanima mas não percebe que mesmo na perseguição Deus sempre foi o amparo na nossa vida. É isso que Paulo está ensinando. Jesus andando contigo a tribulação vai vir mas Jesus não vai deixar essa tribulação virar angústia no teu coração. caminhando com Deus andando com Jesus com Deus conosco a perplexidade vai vir é inevitável mas ainda assim Jesus não vai deixar essa perplexidade virar desânimo na tua caminhada andar com Jesus não vai me isentar das perseguições mas ainda assim mesmo em meio a perseguição Jesus é aquele que não deixa nenhuma dessa perseguição fazer com que eu fique desamparado ele é o nosso amparo andando com Jesus eu não vou ficar isento do abatimento me alcançar mas ainda assim mesmo que o abatimento de alma venha Jesus é aquele que não permite esse abatimento me destruir apóstolo Paulo ele entendia como ninguém que viver para Deus viver em Cristo caminhar com Cristo era uma vida cheia de paradoxo pastor o que é paradoxo paradoxo é uma declaração que contradiz a intuição comum você quer ver caminhando com Deus a gente aprende que os últimos serão os primeiros paradoxo caminhando com Deus a gente entende que é melhor dar do que receber contradiz a intuição comum paradoxo caminhando com Deus vivendo com Cristo caminhando com Cristo a gente entende que os humilhados esses que serão exaltados bem-aventurado é o que chora paradoxo caminhando com Deus a gente entende que é quando eu estou fraco fraquinho é aí que eu sou forte paradoxo então Paulo é entendedor disso que caminhar com Deus e com Cristo era viver uma vida cheia de paradoxo nesse texto que nós lemos ele vai estabelecer os quatro paradoxos que acompanharam toda a caminhada dele diante de Deus e esses mesmos paradoxos citados por Paulo acompanham também a nossa vida porque eles são os quatro paradoxos da vida cristã se você é cristão se você segue Cristo não vai faltar tribulação na sua vida não vai faltar perplexidade na sua vida pode anotar aí não vai faltar perseguição não vai faltar abatimento mas também não falta cuidado de Deus não falta proteção de Deus não falta refúgio de Deus não falta fortaleza de Deus porque nós precisamos ser provados lembra do versículo 7 Paulo diz que nós somos vasos de barro e existe um tesouro dentro de nós esse tesouro precisa ser colocado à prova porque o vaso em si ele é frágil mas o que vai dentro do vaso é o tesouro e aqui é importante dizer a gente precisa entender que o tesouro não é o vaso tesouro é o que vai dentro do vaso talvez tenha pessoas aí te julgando pelo que vê na sua vida por fora talvez tenha pessoas aí apontando pra você e declarando algo pelo que vê no lado de fora e Deus é aquele que vê dentro Deus está preocupado com o que vai dentro do seu coração porque é aí que está o tesouro sobre tudo que se deve guardar guarda o que gente guarda o seu coração porque é daí que procede as fontes da vida o tesouro de Deus ele colocou no nosso coração Paulo estabelece esses quatro paradoxos esses paradoxos não são nada mais do que o famoso sofrer com Cristo esse paradoxo estabelecido por Paulo nada mais é do que os sofrimentos que o verdadeiro servo de Deus ele é submetido a passar dia após dia por que? por que que eu tenho que sofrer tanto? porque nós que somos de Cristo não vivemos pela vista nós vivemos por fé se não tiver aprovação como a nossa fé será aprovada? você já ouviu alguém dizendo que quando está tudo bem é fácil ter fé é fácil servir a Deus e quando vai tudo mal e quando o ano que nós passamos é um ano igual 2020 2021 um ano de luta de dificuldade nossa fé está sendo provada nossa fé está sendo provada Paulo começa o texto dizendo em tudo está escrito aí no versículo 8 em tudo esse em tudo gente quer dizer em todas as áreas esse em tudo quer dizer em todas as esferas aí você coloca aí família trabalho relacionamentos igreja ministério amizades em tudo Paulo está dizendo em tudo que eu vivi nessa vida eu fui atribulado em tudo eu fui submetido a tribulação em tudo eu fui submetido a perplexidade em tudo eu fui submetido a perseguição em tudo que eu vivi em tudo que eu passei eu fui submetido ao abatimento mas ainda assim eu estou de pé viver pra mim é Cristo morrer é lucro é o que Paulo diz só tem só alcança esse entendimento quando a nossa vida está completamente nas mãos do Senhor perceba aí que na nossa versão bíblica essa que nós temos em mãos esses paradoxos que Paulo faz estão conectados com o termo mas não atribulado mas não angustiado em outra versão vai dizer porém não ainda uma terceira versão vai dizer contudo não pastor não estou entendendo o que você quer dizer com isso quero dizer que existe um mas não de Deus sobre a sua vida eu quero dizer que existe um porém não do céu sobre a sua vida eu quero dizer que existe um contudo não de Deus estabelecido sobre a sua vida ainda não entendeu eu explico você pode estar hoje arrasado quebrado sem força mas não porém não contudo não vai permanecer assim você pode estar hoje pensando em parar mas não porém não contudo não você não vai ficar assim existe um mas não de Deus sobre a nossa vida porque Cristo caminha conosco aleluia Cristo é o nosso Emmanuel Deus conosco quando Cristo caminha conosco Ele é aquele que serve de escudo para nos proteger de tudo aquilo que vem com uma força para nos destruir Ele não deixa destruir com certeza você já leu ou já ouviu alguém dizer que a Bíblia diz que nós não receberemos nada além do que nós podemos suportar porque o que é além das nossas forças deixa com Ele para isso precisamos estar andando com Ele você lembra de Jairo? a filha de Jairo morre e de repente chega uma notícia que seria suficiente para destruir a vida de Jairo chega uma notícia que qualquer pai qualquer mãe seria destruído com uma notícia dessa qual notícia? Jairo a tua filha morreu Jesus entende não, essa notícia é pesada Ele não vai aguentar o que Jesus faz Ele entra na frente e antes que Jairo responda Jesus diz Jairo não temas crê somente trazendo para o texto de Paulo essa notícia aí vai te abater mas eu não vou deixá-la te destruir porque eu sou contigo apenas creia que eu sou contigo todo ser humano servo de Deus ou não passa por dificuldades nessa vida é inevitável todo ser humano passa por dificuldades nessa vida e às vezes os momentos são tão difíceis que dá vontade de parar os momentos são tão difíceis que a gente simplesmente não vê saída não vê solução não vê uma alternativa de conseguir escapar do sofrimento da dor daquele momento problemático de dificuldade e é justamente nessa hora que a gente olha e não vê saída olha e não vê solução que o desânimo vem que o desespero toma conta que a sensação de derrota nos consome só que com esse texto Paulo está dizendo que apesar de todo ser humano passar por momentos difíceis aquele que serve a Deus aquele que anda com Deus aquele que tem a vida nas mãos do Senhor esse não é destruído esse não fica desamparado a notícia ruim vem os momentos delicados e difíceis vem mas ainda assim o Deus que nós servimos que anda conosco é aquele que nos guarda e nos livra de todo mal a própria palavra de Deus ela relata inúmeros exemplos de homens de Deus que viveram esse paradoxo estabelecido aqui por Paulo primeiro paradoxo de Paulo atribulados mas não angustiados você lembra de José governador do Egito só que antes de José ser governador do Egito que ele teve na vida dele foi só tribulação tribulação dentro de casa para os próprios irmãos tribulação lá no trabalho a esposa do patrão acusou tribulação na cadeia depois de preso aquele que ele ajudou esqueceu dele mas você não vê em nenhum momento José angustiado porque a vida de José estava nas mãos de Deus atribulado sim angustiado não segundo paradoxo estabelecido por Paulo perplexo mas não desanimado você lembra de Gideão povo de Israel estava passando um momento difícil estava faltando comida os inimigos vinham e saqueavam roubavam Gideão estava escondido malhando o trigo no lagar e diante de tudo aquilo que ele vê povo eleito povo escolhido passando essa luta toda eu estou perplexo e ele diz se o senhor é conosco por que nos sobreveio tudo isso declaração de quem estava perplexo com aquilo que estava vivendo só que Deus aparece e fala com Gideão Gideão desamparado você lembra de Daniel servo de Deus Daniel foi perseguido pelos príncipes Daniel foi perseguido pelos governadores queriam achar alguma coisa na vida de Daniel que era um homem de oração e perseguiam e foram na casa dele vasculharam tudo perseguiram perseguiram mas não acharam nada e mesmo assim Daniel foi parar na cova dos leões só que Daniel tinha uma vida nas mãos de Deus Daniel vivia e andava com Deus e ali ele se encontrou perseguido mas não desamparado Deus visitou a cova e livrou Daniel para exaltação do nome dele quarto paradoxo estabelecido por Paulo abatido mas não destruído quando a gente fala de abatimento que não produziu destruição é inevitável lembrar de Jó se tem alguém na história bíblica que teve motivos para se encontrar abatido foi Jó Deus permitiu o inimigo tocar na vida de Jó e tocou naquilo que ele tinha de mais precioso matou os filhos não satisfeito Satanás tira tudo que Jó tinha todas as posses todos os empregados servo de Deus ficou ali com certeza abatido doença tirou a saúde mas ainda assim mesmo em meio ao abatimento Jó dizia o Senhor me deu o Senhor tomou bendito seja o nome do Senhor mesmo em meio ao abatimento Jó dizia eu sei que o meu Redentor vive o que Jó está dizendo aqui eu posso estar abatido mas Deus o Deus que eu sirvo o Deus que cuida de mim ele não vai deixar esse abatimento me destruir esse é o Deus que nós servimos talvez o seu ano não tenha sido nada fácil assim como não foi o meu assim como não foi de ninguém mas não foque nos problemas foque nas vitórias que Deus deu foque nas nos livramentos que Deus deu foque nas bênçãos que Deus derramou porque em todo momento Deus não nos deixou ficar desamparados fique de pé igreja isso que nós chamamos de vida isso que nós chamamos de vida aqui na terra não passa de um processo você sabe certamente você já ouviu alguém dizer que nós não somos daqui nós só estamos aqui de passagem nós somos cidadãos dos céus então o que a gente passa aqui é um processo e nesse processo chamado vida não vai faltar tribulação nesse processo chamado vida não vai faltar motivos para você se encontrar perplexo para você ser perseguido para você ficar abatido mas nesse processo chamado vida também não vai faltar cuidado de Deus não vai faltar livramento de Deus não vai faltar provisão de Deus não vai faltar providência de Deus eu declaro e profetizo sobre a sua vida que o ano de 2022 vai ser um ano de vitórias eu declaro e profetizo sobre a sua vida que o ano de 2022 vai ser um ano de testemunhos daquilo que Deus fez daquilo que Deus operou daquilo que Deus trabalhou vamos cantar vamos louvar a Deus com plena adoração faça desse louvor uma oração porque o nosso Senhor está aqui nosso Senhor está aqui colhendo o nosso louvor e Ele há de fazer maravilhas na tua vida Ele há de fazer maravilhas na tua família na tua casa por mais que você esteja tribulado você não vai ficar angustiado por mais que você esteja perseguido você não vai ficar desamparado por mais que você esteja aí abatido fraco você não vai ser destruído porque o nosso Deus é aquele que cuida é aquele que guarda e é aquele que provê salvação e libertação na nossa vida e é aquele que provê o nosso Senhor é aquele que provê que provê o nosso Senhor é aquele que provê 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 e o nosso Senhor é aquele que provê